e hoje eu tô aqui no epic inimigames aqui no roblox eu tô bem eu acho que o mexeu não tá muito alegre hoje e hoje nós vamos passar vários minigames mais antes já deixou super like rede aí e se inscreve no canal né mexias gente como mexeu é convidado de hoje pode ver a meta de like duzentos likes gente duzentos likes eu vou do time avô gente eu vou matar o mexias gente eu vou me esconder sozinho tô com medo a guerra vai acabar em 35 segundos elimine a outra equipe com comente vamos lá gente vamos derrota aqui é muito difícil matou eu jogando o outro e o outro não perdeu vida e depois ele matou eu tô matando um carinha aqui deixa por uma tem muito cara tem muito cara do teu time e morreu eu patei no cabelo de rei no rei no rei e acabou o que foi que ganhou recorrer né eu viu o teu ganhou o teu ganhou gente vamos lá vamos lá eu acho que tu ganhou Yuri não valeu eu matei o eu eu tô a espada no bacon réu tinha só um pouco da verdadeira e o bacon réu jogou a espada de mim e me matou gente vamos lá a gente vai conseguir né meus filhos eu vou guardar ele daqui é qual a do secador eu vou me esconder gente foi muito medroso gente eu vou ficar meu deus eu morri por causa da água eu morri por causa da água que a gente matou a água mas que foi ocupado a água a água jogaram em cima de mim é o pior que ninguém me jogou na água eu me caí na água eu tô dentro da tua boia o quê tu tava dentro da minha boia ela gente tá muito doido isso vamos lá eu sei que ainda não viu minha música vai lá ver rei de j está muito bom e deixe seu like e faça maratona no canal né todos os vídeos que tem vários vídeos legais com o lucas com o messias com o vinicius com a rebeca muito bom vai lá no meu canal isso mesmo o canal vai estar aqui na descrição do vídeo o canal do messias o canal do vinicius e o canal do lucas é vamos lá galera vamos tá meu deus aqui é difícil quem é que tá quem é que tá controlando meus filhos o maior inimigo calamba o maior inimigo do messias está ah não cala ele matou ele matou meu deus eu tô perdendo o controle ele matou na duas partidas eu morri tô conseguindo vai lá meu filho eu vou matar meu melhor inimigo quase fui gente gente vamos tá vamos lá gente vai correr bem correr bem correr eu tô vendo aqui gente eu tô torcendo pra ir aqui mas me matou eu acho que foi ele que me matou galera foi ele que me matou mas tem dois da roupa dele então não sei qual dos dois e meus filhos venceram algumas pessoas gente a gente tá perdendo tudo entendeu para do bacon ré a gente tá enfrentando a rouba e correr não fez nada mas a gente tá morrendo depois a batalha do bacon ré a gente vai matar eu quero ver eu quero ver agora a gente vai ter que atravessar nessa pilâmide aqui entre na pilâmide depois depois eu vou gravar um vídeo aí a gente vai ver o que que tem gente vamos ver o que que tem dentro eu já entrei na casa dele eu já vou gravar outro vídeo no meu canal vamos lá meus filhos cadê eu tenho que atravessar essa pilâmide não tem jeito morri que legal e quando a gente morrer a gente solta só que a gente perde muita vida eu perdi quase tudo morri mas esses porra aqui não me espera gente você já tá conseguindo atravessar quem quem consegue gente eu tô eu sei o primeiro que eu consegui e isso caiu viu eu caí meu deus mas o que isso vai me filhos eu confinto de meu deus meu deus toda pessoa não acredita e daí tu consegue só daí tu consegue gente isso daí é mais fácil na minha opinião eu já tava conseguindo conseguir vai mecias mecias gente bota aqui nos comentários mecias vai ganhar mecias mecias meu deus todo caiu mecias 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 eee aperta no botão mecicas be encerran o quequê por enquanto lá voltou a gente eu estou com 200ville 50 203 tá com quanto é ser wears que é que vou ficar com r$ 50 garena porque aqui é difícil isso daqui é difícil a vassou morreu a vassourem não vamos falar que quem saber não gente E aí, vamos lá Aqui tá pulando, gente Tô com medo de cair aqui Agora eu venho correr de novo Cara, eu venho correr Vamos lá, venho correr Uai, meu Deus, morri Morri também Ele fez alguma coisa pra mim cair Eu pulei certinho É, gente, tá injusto isso daí Isso daí tá injusto, não gostei não, gente Você põe de moeda Eu tô com do vento de trinta Tá põe quase tudo, na verdade Vamos lá, gente Vamos ver o que eu vou comprar Eu vou comprar o pet Eu vou comprar o pet e eu vou comprar É o porquinho fofinho Gente, como tá chegando a páscoa Eu vou comprar o coelho Ele vai ganhar mais uma partida Vamos lá, vamos ganhar mais uma partida Ele vai ganhar mais duas partidas pra eu tá ganhando aí O coelho Vamos lá Gente Vamos lá, gente Eba Quem? Aqui é a nova ideia dele com eles Vou tá no meu nome Mano, mas o que isso? Mas o que isso? Gente, vamos ser cavalo também aqui, ó O cavalo aqui O cavalo de dia aqui também, ó Eu vou na maior com essa lolinha aqui Vou na maior com o lincórnio Ah, bom, a lolinha tá do meu lado aqui, cara O meu filho tá do meu lado aí Caramba Eu fiquei prevo no negócio Então, isso daqui é difícil Isso daqui eu sempre perco Não tem gente Gente, faz muito tempo que eu não jogo É porque mini game, então Então, botãozinho martela Pula Toma Oh, meu Deus Calma a cabeça A minha mão tá doendo, meu filho Verde de novo Oxe Amarelo Amarelo de novo Amarelo de novo Verde Não, verde não Azul Amarelo Amarelo Azul Verde Verde Amarelo 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 Verde Verde Amarelo Verde Azul, novamente Amarelo Azul 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 Porque eu morri Porque eu morri A gente não fez nada Porque eu morri Eu não entendi esse mapa Legal Eu não entendi esse mapa Azul O Becorred É um Desculpam Mas é Esse é um rímio Eu não acredito O Becorred Tem um derra Gente Tô dizendo O Becorred Deus o Becorred Aqui no jogo Vou daqui É fácil Gente, isso daqui é difícil Mentira Não é fácil não Esse daqui eu já ganhei Mas não é fácil Eu quero vir de barco Vamos lá Vamos conferir aí O problema é que o meu dedo tá doendo muito Cala Foi quarentena aí Tá acabando comigo Gente Foi quarentena Gente Você que não viu o meu vídeo Que eu falei sobre a minha quarentena Assista Porque minha quarentena tá sendo um diabos Entendeu Boa e pica Não Foi esse o vídeo Tô perdendo tudo Meu Deus O que você tem que saber A gente encostar Ou passar no meio Não entendo Passar no meio Passar no meio Eu passo no meio Eu não ganho nada Ganhei esse Dê visto da minha vida Você já vai ganhar já Não sou eu não Meu Deus Meu Deus Socorro Deus Foi esse Eu passei pelo meu Não deu nada Eu passei pelo meu Não deu nada Ou deu esse mapa Eu com seis Seis? Caramba Calamba Eu vi uma menina A namora do bem correta A namora do bem correta Eu já passei pela casada aí Eita Trinta e oito Meu Deus Mas o que isso? Eu quebrou meu dente Mas o que isso? O que que está acontecendo aqui Messias? O que está doendo Meu Deus Luta de Brockfit Vamos lá Eu gosto Também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Tá de madrugada A gente grava o vídeo de madrugada Para vocês Vamos lá Gente Vamos lá Eu vou me esconder Uma dica Messias É esconder Porque vai ter briga Uma dica É pegar as coisas Para não morrer Eu vou me esconder Eu consigo um soco Ah não Oh cara A gente estava de pai Tu me escondia Eu me escondia Ninguém matava ninguém não Mas ele bateu em tu Eu matei ele Graças a Deus Vamos se nós levar o vídeo por aqui Messias Não que eu matei ele E ele me matou Foi esse o vídeo Tchau Tchau Tchau